E durante a sessão desta segunda-feira fez o uso da tribuna a presidente do sindicato dos transportadores de escolares de Araraquara e região, a Margarete. O intuito foi dos pais que elas comparecessem até Matão para esclarecer algumas dúvidas referentes à regularização de vans aqui do nosso município. Margarete, sua participação foi muito proveitosa porque existem ainda muitas dúvidas sobre a regularização destes profissionais. Porém, como seria para Matão o regulamento municipal? A gente trouxe um exemplo do que está sendo usado em Araraquara hoje. É uma lei que protege a categoria, dá algumas diretrizes de organização dentro do município. E passa para o município algumas responsabilidades que são apenas do DETRAN, que fica mais fácil para o poder público transportador ter acesso. No caso de carros em avaria, por exemplo, a prefeitura poderia estar deliberando a liberação de um carro substituto quando quebra uma van. E hoje isso tem que ser feito tudo pelo DETRAN. E como o diretor fica aqui poucos dias por semana, muitas vezes ele não está aí para assinar. Então, o transportador fica andando na clandestinidade com o carro reserva. Isso também é tudo colocado nessa regulamentação. No caso de transferência de licença, por morte ou invalidez do condutor, ele não perderia a licença dele. E na questão de vendas de alvará, isso não é permitido na nossa regulamentação. Se o condutor resolve desistir do serviço, automaticamente é chamado próximo da fila. Essa fila não tem como ser burlada porque ela está exposta no portal das transparências e no site do sindicato. Recentemente, o sindicato esteve em Matão à procura da prefeitura até mesmo para saber qual é a situação de alguns profissionais aqui. E parece que vocês encontraram algumas irregularidades. Explica para a gente quais foram elas. Nós encontramos com o pessoal que resolveu se sindicalizar, a gente pede para checar os documentos, que muitas vezes não está descrito no alvará o veículo que vai ser utilizado no transporte escolar. Isso está indo contra o artigo 135 do CTB, porque esse veículo, quando é emplacado com placa vermelha, ele tem que estar com autorização do município. Então, hoje, uma pessoa pega um alvará e passa qualquer veículo que ele tiver vontade. Então, essas irregularidades nós já estamos sanando. A prefeitura já começou a colocar a descrição do veículo no alvará. Porém, a gente precisa ter mais acesso a alguns documentos para conferir realmente se o esquema da legislação está sendo cumprido na íntegra. Com a dificuldade do Poder Público em ceder as informações para nós, representantes da categoria, nós procuramos o Ministério Público. Então, nós vamos ter uma audiência agora dia 29 e pedir que eles intercedam nessa fiscalização. Vocês aqui, durante também a participação na tribuna, comentaram sobre a vistoria. A partir do ano que vem, ela sofrerá algumas alterações? É, hoje, Matão, ela faz a vistoria conforme o calendário da portaria 1310. Porém, a mesma portaria, ela deixa que o DETRAN local estipule a melhor data para a vistoria. Nós solicitamos que ela seja feita no mês de janeiro e julho, que antecede os dois semestres de aula do ano. E que seja feita em apenas dois dias. Porque a gente tem casos de pessoas que vão passar em vistoria até que emprestam pneu, emprestam extintor, emprestam equipamento de segurança para passar o veículo do outro. A gente, centralizando isso tudo em um ou dois dias, a gente já coíbe esse tipo de atitude. E fica mais fácil para o país saber que aquele veículo foi fiscalizado. Na regulamentação municipal também, a gente sugere que seja feito um selo pela Prefeitura Municipal, pelo Departamento de Trânsito, que quando esse veículo passar na vistoria do DETRAN, que ele vá ao Departamento de Trânsito Municipal, apresente o cartão que esse veículo foi vistoriado. Isso já dará ciência à Prefeitura que esse veículo está apto a fazer o transporte escolar. E ele emitirá um selo que será colado no para-brisa, onde pais, fiscalização e demais usuários da via vão comprovar que aquele veículo está apto a fazer o transporte escolar e está regularizado. Um dos assuntos mais discutidos nesta noite foi com relação à limitação de profissionais que podem atuar dentro de um município. Você deixou muito claro aqui o exemplo de Araraquara. Como que isso é feito lá dentro? Quem tem intenção de colocar um transporte escolar procura a sede de trânsito de Araraquara e deixa seus dados, assina um requerimento, uma solicitação. A cada 445 alunos matriculados na rede é ingressado uma nova van. A Prefeitura faz um requerimento e chama essa pessoa. Ela tem 30 dias para apresentar a CNH, coabilitação de transporte escolar, concurso e os documentos do veículo que serão utilizados no serviço. Aí ela tira o alvará, relegaliza e depois ela começa a trabalhar. Então, eu acho muito importante isso. Aí vai de cada categoria, de cada cidade. Mas evitar um inchaço do transporte escolar na cidade faz com que garanta mais a segurança das crianças. Porque hoje o pai perde o serviço e ele fala, vou comprar uma van. É um exemplo disso que nós temos 197 pessoas esperando. E hoje a gente tem 98 vans apenas no transporte escolar de Araraquara. E a gente, eu digo que a gente sobrevive do transporte escolar, né? A gente não vive. Nós trabalhamos praticamente ao preço do ônibus circular, né? Para manter um serviço de qualidade e um serviço tão essencial à cidade. Então, o inchaço da categoria faz com que caia a qualidade. O intuito não é subpreço. O intuito é manter a qualidade e a manutenção dos veículos. Ao seu modo de entender e até mesmo com a sua experiência como presidente, qual seria a solução aqui para Matão? Para Matão, seria cumprir a portaria 1310 do Estado, que a gente vai fazer cumprir agora com a participação do Ministério Público. E os condutores se unirem, independente de que órgão que eles estão. A gente não está aqui para dividir águas. A gente está aqui para somar valores e fazer a regulamentação que proteja eles, que dêem direitos a eles, que dêem maior oportunidade a eles. Independente de sindicalizados ou não, da união ou não. Não precisa estar em nenhum dos dois lados, pode não ser nada. O que ele tem é que participar e garantir os direitos dele dentro da profissão dele.